E aí galera, eu sou o Pedro do Filho e hoje eu vou falar sobre qual a hora certa que você trocar de método, passar do básico para o intermediário e do intermediário para o avançado. E bom, antes de começar, já vamos deixar uma coisa aqui bem clara, que é o método intermediário. Bom, muita gente fala que esse método não existe, mas na minha opinião esse método existe sim e ele é muito importante. Bom, vou colocar aqui dois pontos. O primeiro é que o Friedrich é muito diferente do método de camadas. Ele basicamente reduz pela metade as etapas que você faz para resolver o cubo. Fazendo isso, você consegue montar o cubo muito mais rápido, só que também você tem que aprender muita coisa. São mais de 100 algoritmos para aprender todo o Friedrich. Então, é bem complicado. Eu acho que sem ter uma divisão no meio para você poder parar, fica bem mais difícil. Principalmente por você ter que aprender e ficar pensando que ainda tem muita coisa para aprender. Pelo menos quando você chega no intermediário, você já fica um pouco mais tranquilo, porque você já aprendeu uma boa parte do método. Então, resumindo tudo o que eu falei, eu acho que o método intermediário é muito importante para você não sair basicamente do zero, que é o camadas, até muito avançado, que é o Friedrich. Então, eu acho que tem que ter um ponto ali no meio. E cada um coloca de um jeito, que é o método intermediário, mas do jeito que eu ensino, pelo menos, o método intermediário é F2L intuitivo, OLLs de cruz e todas as PLLs, as 21 PLLs. Não é exatamente no meio, mas no começo você aprende muito mais devagar os algoritmos. Também leva muito mais tempo para você se acostumar com o método. Então, eu acho que mesmo tendo muito mais algoritmos para frente do que para trás do método intermediário, ainda é um bom marco no meio. Bom, e agora que esclareci isso, vamos para quando você deve trocar de método. E uma outra coisa que a gente tem que esclarecer aqui, é que você não deve trocar pelo seu tempo de treino, e sim pelo tempo da sua solve. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que fala que, ah, você fica dois meses no método de camadas, depois troca para o método intermediário, fica mais três meses, troca para o Friedrich. E eu acho que pensar dessa forma é muito errado, porque você está pensando só em um grupo de pessoas que evoluem daquele jeito. Mas tem muita gente que pode ser mais rápido para aprender os algoritmos e conseguir fazer o Friedrich, e tem muita gente que pode demorar muito mais para conseguir aprender o método. Então, para saber a hora de trocar o método, você tem que saber como é que você está, como é que estão suas solves, e não quanto tempo você treina. Se você já treina há um ano, dois anos, porque eu conheço muita gente que treina há um ano, e já é mais rápida que eu que treino há mais de cinco anos. Então depende muito de como você está treinando, quanto você está treinando, o quão rápido você evolui no cubo mágico, e muitos outros fatores. Então, na minha opinião, vocês devem estar percebendo que eu estou falando isso várias vezes no vídeo, na minha opinião, qual que é a hora de você trocar de método? Bom, vamos supor que você está no camadas, e tem uma média de uns 40 segundos. Eu acho que a hora certa para você trocar para o método intermediário, ou seja, começar a aprender o Friedrich, é quando você está chegando perto do sub-30. E tem muita gente que pensa assim, Ah, eu fiz um tempo de 29 segundos, o meu PB é 29, então eu já sou sub-30. Não, gente. Para você chegar no sub-30, você só pode fazer tempos de mais 30 segundos de vez em quando. Então tem gente que fala, Ah, eu sou sub-30, mas a média dele é 32 segundos. Então, não. Só para dar um exemplo, eu sou sub-20, e eu faço tempos de 21 segundos muito de vez em quando. Minha média é lá por volta de 17 segundos, então eu sou sub-20, porque a grande maioria dos meus tempos são abaixo de 20 segundos. Então, voltando, uma hora boa que eu acho para começar a aprender o Friedrich é quando você está chegando no sub-30. Ou seja, uma média lá de uns 35 segundos para baixo já está legal para começar a aprender o Friedrich. E para terminar de aprender o Friedrich, eu acho que quando você está chegando perto do sub-20, já é legal terminar de aprender o Friedrich. Porque entre esse tempo do sub-30 até o sub-20, deu tempo de sobra para terminar de aprender o método. Então, sim, demora bastante, porque são mais de 100 algoritmos, e aprendendo mais ou menos uns 2 por dia, que é o que eu recomendo, 3 eu já acho que é muito. No máximo, se for o algoritmo espelhado que você vai fazer, por exemplo, PLLJ, que na direita é assim, e na esquerda é o mesmo algoritmo, só que espelhado. Então, nesses casos até que dá para aprender 3 casos por dia, porque você não vai estar aprendendo outro algoritmo, mas, eu acho que uns 2 algoritmos por dia é uma quantidade boa para você não ficar se confundindo com os algoritmos, mas também não é muito pouco para você demorar um monte para aprender o método. Então, os 2 algoritmos por dia, treinando bastante eles, eu acho que é o ideal. E mais uma coisa bem polêmica, qual que é a melhor ordem para aprender? Não tem a ordem certa, você pode aprender na ordem que você quiser, mas o jeito que eu aprendi foi, primeiro, OLL de cruz, depois, F2L intuitivo, depois, PLL, depois eu aprendo F2L com algoritmos e, por fim, aprendo todas as OLLs. Esse eu acho que é o melhor jeito, porque se você começar com OLL, você fica muito desanimado, porque são 57 casos, bem mais difíceis do que as PLLs, por exemplo, e também os algoritmos são bem mais difíceis. Então, esse vídeo aqui foi mais uma conversa e falando a minha opinião do que um vídeo normal aqui do canal. E comenta aqui se vocês gostaram desse estilo de vídeo, de eu conversando e falando o que eu acho sobre tal assunto. E também deixem sugestões do que vocês querem que eu fale aqui para vocês, do que vocês querem que eu fale minha opinião. Então, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus